e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir agora sobre o livro e a vida continua produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos estamos então nós nesse capítulo 16 e a vida continua em que está falando do trabalho renovador não é esse trabalho que Evelina vai ter junto a Túlio e que Ernesto está lá pertinho o instrutor Ribas também acompanhando né já que no programa passado nós vimos que o Túlio ele ficou assim afastado né ele ficou é vamos dizer assim recluso ou isolado daquele grupo de companheiros que ele se associava que era o Instituto de Tratamento Mental Psiquiátrico e aí continua André Luiz dizendo que o orientador quer dizer Ribas apresentou ambos os companheiros as autoridades e auxiliares do pouso de reajuste e tanto Evelina quanto Ernesto sob o beneplácido da simpatia geral puseram mãos a obra então a gente está vendo aqui o cuidado do instrutor de apresentar de falar do trabalho e aí alguém pode passar mas não é muita burocracia não gente organização é um trabalho que a gente vai trabalhar vai ver né é vai lidar com dores morais desequilíbrio não dá pra ser de qualquer jeito e aí a gente pode fazer um paralelo com as tarefas da desobsessão na casa espírita em que muita gente fala assim ah mas é assim a gente pode é colocar o trabalho logo é porque tem médios mas não é um trabalho que eu vou em que eu vou lidar com doença da da alma será e aí vou falar novamente sobre o preparo para de de Evelina com Ernesto olha só eles estudaram fizeram estudos preparatórios da mais alta ciência do espírito e olha as matérias evangelização reforma íntima sintonia mental afeição agressividade autocontrole obsessão e reencarnação eles estavam no plano espiritual companheiro que a gente vê com méritos né com sentimento trabalhado mas antes de ajudar o Túlio eles tiveram que passar por essas matérias por esses temas para ter gente eu só consigo passar o valor ou intermediar um valor para o outro se isso fizer sentido na minha alma se não fizer sentido como é que eu posso falar de reforma íntima para o outro se essa expressão não tem nenhum sentido na minha vida diária se não é uma busca então vai ficar falseado compreendemos a vibração não vai chegar então é por isso que as casas espíritas vão colocando assim é um curso contato com companheiros mais antigos na tarefa para que para que vá me preparando me adestrando né vamos dizer assim me instrumentalizando me perdoe a expressão adestrando me instrumentalizando para realizar esse tipo de tarefa que é altamente delicada que é altamente especializada então é por isso que não dá para a gente colocar um trabalho de desobsessão simplesmente porque eu tenho médios para aquela questão mas vamos pensar qual é o ponto qual é o foco como está a cabeça desses médios eu tenho que pensar o altivo colocava né como o último trabalho na casa espírita irmão volta e faria lá no luca espírita pedre paulo ele falava assim de papo muito claro é como querer começar uma casa pelo telhado ele falava isso temos que ter alicerces e esses alicerces olha é o livro dos médios colocando é a obra de andré luiz dizendo né e aí cada um é claro vai fazer o que achar tem que fazer porque ninguém está mandando nem está orientando ninguém é sobre estar alerta a esse tipo de tarefa e aí ele continua a falar né túlio acolheu encantado a presença da moça e de começo reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva em ditirambos quer dizer em salamaleques né e vamos dizer assim em esforços de lealdade e ternura então é como se ele tivesse assim fosse um um selesteiro né querendo trazer a ternura o afeto tudo isso né a senhora acerva no entanto redobrou cautelas emolduradas de carinho suplicando a inspiração da vida maior para não falhar na missão que abraçara porque às vezes queridos a gente se vê ainda há pouco mesmo nós conversava conversava né perenice a gente conversava sobre a gente às vezes é colocado em algumas tarefas e a gente fala assim meu Deus do céu para é muita areia para o meu caminhão como se divulgar mente mas aí nós temos o recurso da prece a gente tem o recurso do entendimento e saber que não há caso e se fomos colocados numa tarefa difícil é para a gente desenvolver a nossa competência é para desenvolver alguma coisa então vamos usar a prece vamos usar o contato com os amigos espirituais para que a gente possa dar conta com dignidade para a gente não falhar naquela tarefa que a gente abraçou e que chegou até o nosso coração não é e aí ele começa a falar dos diálogos terapêuticos olha só prosseguiam pontualmente que que a gente pode entender berenice como diálogo terapêutico pois é né nós conversamos tanto exato com tantas pessoas conversamos mentalmente somente com nós mesmo né com pessoas imaginárias aqueles diálogos mentais será que quando nós estamos conversando com alguém será que nós temos essa preocupação do nosso diálogo ser um diálogo terapêutico ou seja é uma conversa que ela tem um propósito de edificação um propósito de renovação de fura a leite exatamente quantas vezes nós conversamos horas a fio é bobagens quantas palavras jogamos fora quantas horas às vezes ficamos conversando dando opinião em coisas completamente sem sem noção olha é eu vou falar aqui uma situação né por exemplo às vezes a televisão né se assiste às vezes programas da televisão que são programas que não enriquecem absolutamente nada nem informa exato exatamente nem dá uma informação dá isso fica horas naquele diálogo ali com a televisão ou fazendo comentários que são realmente assim que não faz nenhum crescimento você sai dali talvez eu não vou falando do mesmo jeito que você começou mas muito pior né carregar uma carga uma carga né desnecessária exatamente às vezes a novela qual é o teor da novela qual o propósito que a novela é um livro né é uma história mas aquelas histórias elas vão edificar a alma né elas vão o que que é edificar a alma não é santificar não sabe não é querer ser é beato querer viver dentro de uma de uma cúpula não não é isso mas é justamente é aquele assunto é vai me educar e às vezes nem lazer não eu quero ir para distrair minha cabeça mas eu fico pensando como é que eu posso distrair minha cabeça se o fulano vai matar fulano o outro vai cantar uma mentira esse clã e vai haver o sequestro que distração da cabeça é essa e gente até se botar lá um eletroencefalograma as nossas ondas cerebrais vão estar aceleradíssimas muitas vezes até muito mais acelerada do que no trabalho comum então isso não é lazer isso não é repouso não é então nós temos que saber se quando nós estamos conversando se a nossa conversa é uma conversa edificante é uma conversa que quando ela termine o que que sobrou isso né o que que ela criou na verdade porque ele diz né os diálogos terapêuticos prosseguiam pontualmente ou seja esse pontualmente significa que tem uma frequência isso três vezes por semana está aqui né exatamente ou seja é uma terapia isso né apesar disso o mancine não se desapegava da paixão que o absorvia lembrando um barco chumbado ao solo incapaz de afastar-se do cálice e aí ele estava com uma ideia fixa lembra aquela questão do livro dos médios ideia fixa é obsessão né ele na verdade não era o amor por evelina era uma obsessão que ele tinha pela evelina e às vezes a gente vê essa obsessão em vários tipos de relacionamento que são relacionamentos doentes às vezes as pessoas sofrendo no terno de um relacionamento e às vezes a gente pergunta mas você estava feliz no relacionamento aí a pessoa fala não era horrível mas mesmo assim ela ela tem dificuldade de se desfazer daquilo ali né por falta dessa análise profunda por falta desses diálogos terapêuticos por falta de fazer essa análise mesmo do capítulo anterior que nós fizemos então nós nos maltratamos muito nós precisamos acordar para a vida do espírito a imortalidade da alma para a gente se apaixonar por essa ideia de progresso espiritual porque só assim que nós vamos é cortar o mal pela raiz desses relacionamentos que nos causam tanto mal né então ele continua falando aqui principiasse evelina a preparar clima adequado às lições e ele choramingava a maneira de criança doente então né estava o que o que estava bom para ele ali não era o assunto que estava bom para ele ali a estar próximo de evelina isso é que ele estava querendo porque ele tinha ideia fixa e vão pensar na gente quando eu estou com uma ideia fixa eu não vejo nada ao meu redor eu não ouço nada eu não aprendo nada né por isso é que a gente tem que começar a ter o hábito de abrir o nosso pensamento prestar atenção ao que o outro está dizendo ao que está acontecendo à nossa volta porque senão a gente passa na vida e não cresce nada não é exatamente declarava-se indisposto e inabilitado para o estudo desconsiderado ofendido nos brios próprios asseverava-se infenso a qualquer ponderação filosófica alegando não sentir inclinação para assuntos assuntos de fé insistia em reconhecer-se unicamente um homem homem na definição dele mesmo e nessa condição não queria uma enfermeira ou preceptora mesmo solistas quanto a moça se revelava e sim uma companheira a mulher dos seis sonhos ele não consegue mudar o ponto de vista não é não consegue mas vamos lá ver evelina ouvia pacientemente os remoques e lamentações incessantes aparando-lhe os golpes e podando-lhe as impressões destrutivas sempre assistida por ernesto que ele supervisionava os esforços com generosa atenção veja ela está ajudando ele mas o que amparando e também podando isso é isso que é a educação a gente ampara mas a gente vai cortando a gente vai dando ponto final em algumas coisas porque senão fica aquele o famoso lenga-lenga exatamente imbuída das responsabilidades que ele assinalavam agora a vida e sendo criatura profundamente emotiva a senhora serpa concentrava-se de modo constante no esposo nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos para sentir-se na posição de tutora maternal de mancini experimentava a necessidade de ser mais estranhamente a mulher de caio por essa razão mentalizava-lhe a imagem a cada passo endereçando-lhe em silêncio os seus mais belos pensamentos de amor e aí a gente está observando que cada um tem uma assim uma técnica né um meio de se conter ela para não cair naquele desvario porque observa só né na verdade o túlio a posição dele ainda era de assédio né ela lembra da sua posição de casada né embora desencarnada hein gente mas era o ponto de apoio para que para ela não cair exatamente é verdade que serpa não lhe havia sido consorte ideal além disso sabia o agora homicida com refinados recursos de inteligência para ocultar-se evelina porém humana quanto qualquer ser humano ponderava de si para consigo que ele se fizera criminoso por amá-la eliminara a existência de túlio para disputar-lhe o coração em agoniado lance afetivo aspirava a revê-lo em pessoa a orir-lhe o calor da presença a fim de revigorar-se para os embates morais a que se confiava entretanto por mais solicitasse permissão para visitar a família terrena fantine e ela obtiam regularmente a mesma resposta dos mentores muito cedo e às vezes a gente quer resolver as coisas ao nosso tempo e a gente recebe dos nossos mentores muito cedo calma vai devagar e às vezes a gente não consegue entender que tudo tem seu tempo tudo tem sua hora e reconfortavam se por isso com estudo e trabalho de vez em vez o tete a tete entre ambos as confidências Ernesto falava internecidamente da esposa Elisa e da filha Celina sensibilizado entretecia no mágico painel da saudade a imagem das duas por espelhos cristalinos de amor em que se comprazia mirar-se com quanto a filha o tratasse muitas vezes com a rebeldia cruel de certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior legaram-lhes renda expressiva, boa casa, algum dinheiro em mãos honestas a fornecermes pensão sólida e os seguros em que montar a defensiva doméstica mas ausência indagava-se constantemente junto da amiga que se lhe transformaram em irmã de todas as horas a ausência, a distância gente, essa questão de vida espiritual eu só fico imaginando né é como é, porque as vezes a gente pensa, eu sou espírita desencarnei, hashtag partiu da roi a gente vai pensar gente a gente vai pensar nas coisas que ficaram e ai a gente tem que começar até a pensar desde agora o que que vai ficar né o que que eu vou precisar o que que eu não vou precisar o que que eu tenho que largar o controle principalmente o controle de algumas pessoas né essas pessoas mais próximas, tudo isso a gente conseguir liberar, não é liberar do afeto gente mas é liberar do apego e não é um exercício fácil não gente, não é fácil não é e o apego, como a gente não sabe escolher o que é bom pra gente as vezes a gente se apega ao sofrimento a angústia, a vingança então a gente tem que realmente despertar e ele continua perdiam-se os dois em conjunturas prelibando alegrias de reencontro achavam-se suficientemente informados de que entre eles e os amados do mundo se levantava agora o muro das vibrações diferentes em vista disso mesmo não mais lhes seria possível retomar-lhes a atenção como quem volta de uma viagem competia-lhes a obrigação da conformidade perante quaisquer transformações a que se lançassem nesse sentido até ali haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra desacoroçoados e tristes ante a impossibilidade de serem vistos ouvidos assinalados tocados pelos parentes muitos voltavam consolados e esperançosos como que libertos de laços e algemas que lhes fossem pesados aos corações mas outros muitos regressavam desencantados e sorumbáticos evidenciando pouca disposição para conversar é e essa realidade pode ser da gente porque a gente às vezes acha determinadas coisas definitivas mas encarnado existe muita questão da aparência não é Berenice da vamos dizer assim daquelas barganhas das convenções tudo isso aí quando você desencarnado você volta e você vai ver por isso é que é bom você construir amizades sólidas você às vezes até você perde em alguns aspectos para ganhar numa sinceridade numa qualidade porque a dor depois é muito séria você vê que às vezes tem uns que voltam tão desencantados que a criatura não consegue nem conversar referiam-se a amigos e a mudança radicais na vida caseira mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inesquecíveis eles dois porém se identificavam otimistas confiantes Evelina entusiasmava-se derramando-se em nobres impressões diante de Ernesto atento Caio na opinião dela caíra em deslizes todavia reabilitara-se no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abnegação a que se elevara durante os dias últimos da enfermidade que fora fatal ao corpo físico dela em verdade podia ter sido desleal durante algum tempo lá isso podia era um homem com as exigências naturais da vida comum e obviamente se distraía enquanto lhe aguardava a cura e o refazimento mas à frente da morte diante da longa separação modificara-se parecia haver recuperado a condição do noivo amoroso terno e Evelina ao contemplá-lo com os olhos da imaginação supunham agoniado e infeliz no anseio de livrar-se da carne a fim de reacolhê-la nos braços a gente está lembrando aquele último momento em que ele pegou ela no colo passeou pela orla olhou a lua como um namorado como alguém e ela guardou aquele momento até porque ela é uma alma boa e a alma boa guarda um bom momento do outro antecipava opiniões enquanto Fantine lhe guardava com interesse a doce expectativa solenizando alegações asseverava que Serpa cometer até mesmo a loucura de eliminar a presença de Túlio no intuito de desposá-la isso era considerado uma prova de amor matou por amor isso fora isso terrível calamidade fora no fundo porém Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida declarava resoluta que tal qual se esforçava por Mancini desvelar-se ia mais tarde por Serpa esmerar-se ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse precisa e aí a gente está vendo as características humanas e na verdade ela estava até feliz porque a gente vive o que a gente pensa então na espiritualidade ela guardou aquela boa imagem agora é muito interessante como é que a misericórdia divina é generosa porque ela está trabalhando e na verdade esse trabalho vai dar sustentação para alguns desafios que com certeza ela vai ter que passar no futuro então meus amigos que a gente possa nesse dia de hoje nessa nessa reflexão analisar as tarefas que às vezes que às vezes não com certeza Deus a misericórdia está nos dando porque nenhum de nós sabe ainda qual vai ser o grande estimulho qual vai ser a grande dor não é Berenice? exatamente vamos aproveitar e vamos vasculhar nas nossas vidas esses momentos porque tem tantas pessoas vivendo relacionamentos de dores de angústias mas que teve o seu início bom que a gente vá recuperar essas cenas boas tanto de relacionamento familiar de filhos com marido com amigos vamos buscar em nossa mente os bons momentos para que esses bons momentos fiquem guardados no nosso no nosso arquivo espiritual muita paz a todos muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Música Música Música